Um pequeno asteroide entrou na atmosfera da Terra na noite de 12 a 13 de fevereiro de 2023, explodindo no Canal da Mancha. O evento foi capturado por muitas pessoas no norte da França, no Reino Unido, na Bélgica e na Holanda. De acordo com a Agência Espacial Europeia, a ESA, é um meteoroide de 1 metro de diâmetro batizado como SAR-2667, que deu origem a uma brilhante bola de fogo. É relatado que ele queimou quando entrou na atmosfera e não significou nenhum perigo. É a sétima vez que um asteroide é descoberto antes da entrada na atmosfera da Terra, pela Organização Meteorológica Internacional, IMO. Outro meteoro foi detectado há apenas alguns meses, pouco antes de sua queda no Canadá. A ESA descreveu o último evento como um sinal dos rápidos avanços nos recursos globais de detecção de asteroides. O evento, estrelado pelo SAR-2667, foi produzido na véspera do décimo aniversário da explosão do meteorito na região de Chelyansbysk, na Rússia. A ESA descreveu o último evento como um sinal dos rápidos avanços nos recursos globais. A ESA descreveu o último evento como um sinal dos rápidos avanços nos recursos globais. A ESA descreveu o último evento como um sinal dos acabados. Obrigado.